Se você é um profissional liberal ou autônomo, não importa o seu nicho, e você quer aprender a se promover da maneira certa nas redes sociais, você caiu no vídeo ideal. Pega papel e caneta, porque hoje eu acordei no meu modo Trago Verdades. Olá, eu sou Caroline Caracas, especialista em branding pessoal, e nesse vídeo eu quero te apresentar uma listinha com os 7 erros mais gritantes que eu vejo os profissionais autônomos e liberais cometerem quando o assunto é se posicionar para atrair clientes no digital. Não importa se você é um profissional experiente ou iniciante, não importa também se você é médico, dentista, advogado, arquiteto, engenheiro, nutricionista, professor, designer de interiores, consultora de imagem, consultor de imóveis, coach, consultora, artesã, freelancer, designer, social media, profissional de marketing como eu. Gente, não importa, independente da profissão, todos nós temos algo em comum quando o assunto é marketing. Nós somos o nosso próprio produto. E se somos um produto, temos que nos planejar como marcas, que podem cobrar como as marcas premium, e não como profissionais genéricos e baratos, profissionais commodity, que concorrem por preço e vivem sujeitos ao preço ditado pelo mercado. Se não é você que coloca seu preço de acordo com a sua entrega, e sim é o seu cliente que está colocando o preço no seu trabalho, você pode estar cometendo um desses sete erros. Erro número um, erro de imagem. A sua imagem pessoal pode não estar compatível com o tipo de cliente que você quer atrair. Já falamos muitas vezes aqui nesse canal que nós somos como um livro, julgados pela capa e que essa é uma realidade. E existem estudos que mostram que o cérebro demora de três a sete segundos para criar uma impressão sobre você. Então a primeira providência a tomar quando você é o seu próprio produto é cuidar da sua embalagem e alavancar essa imagem saindo dessa vala comum do profissional baratinho para quem o cliente vai ter uma tendência sempre de pedir um desconto. Erro número dois, um erro de posicionamento. Ou seja, você não comunica ao mercado com clareza quais são as suas forças e os seus diferenciais. O que você faz de melhor, para quem você faz, para que tipo de público e quanto isso vale. Eu disse o quanto isso vale e não o quanto você cobra pelos seus serviços, porque valor é diferente de preço. Primeiro a gente melhora a percepção na esfera do valor para depois conseguir melhorar no preço e consequentemente o seu lucro. Erro número três, um erro de comportamento. Muitos profissionais liberais se portam como pessoas que reclamam do colega que bomba nas redes sociais, achando todo tipo de defeito, enquanto ele deveria estar indo lá fazer melhor. Me pergunta como é que eu sei disso. Depois de mais de 18 mil alunos online ensinando Instagram, marca pessoal, negócios online, fora as centenas de horas de mentoria online para diferentes profissões, uma das coisas que eu mais já vi nessa vida foi essa postura de reclamar e criticar as práticas do colega e tornar isso um verdadeiro sabotador de mentalidade para nunca começar o seu próprio marketing nas redes sociais. Porque a pessoa cria um preconceito com estar nas redes se promovendo, em vez de aprender a se promover com elegância, com competência e melhorar a qualidade do seu mercado. Erro número quatro, perfeccionismo, excesso de autocrítica. Uma outra coisa que acontece muito é o profissional liberal achar que ele nunca está pronto, que nunca está perfeito, que nunca está bom para publicar os seus conteúdos nas redes sociais ou achar que ele nunca tem tempo e ficar adiando eternamente essa presença digital. Ou quando ele começa, ele para e não tem consistência nenhuma. Quando você assume um compromisso de publicar para construir a sua marca pessoal no mercado, pode não estar tudo perfeito, mas o profissional só vai aperfeiçoar se ele estiver fazendo. Não existe aperfeiçoar algo que você não está fazendo. O nome disso não é perfeccionismo, é procrastinação. Erro número cinco, é o erro do personagem. Algo que não é raro a gente ver é um profissional nas redes sociais totalmente fora da sua essência, parecendo uma cópia descarada de tudo o que a concorrência faz, sem identidade, simplesmente porque ele não quis encarar o processo de se desenvolver para criar uma identidade original. Quando nós começamos um processo de construção da nossa marca pessoal, a porta de entrada é sempre o autoconhecimento. Feito de uma forma direcionada para você encontrar a sua essência, a sua forma de fazer as coisas, baseada nas suas competências, valores, diferenciais, é tudo conectado com quem você é de verdade, com o seu propósito e sabendo que imagem você quer construir. Erro número seis, o erro da delargação. Vou explicar. Uma coisa é você aprender a delegar as suas redes sociais para pessoas que te ajudam, isso é ótimo, porque a gente não tem tempo de fazer todas as tarefas e sim a gente tem que encontrar pessoas competentes para nos ajudar. Mas outra coisa completamente diferente e ineficaz é você delargar isso na mão de alguém e não querer se envolver com as suas redes sociais. É você ter a ilusão de que um freelancer que você contratou porque era baratinho, ou uma agência que pode até ser cara, mas que não tem o seu tom de voz, não está na sua cabeça o tempo todo para extrair o seu melhor conteúdo, não está ali tete a tete com o cliente todo dia para saber as suas dores e objeções, e são essas coisas bem trabalhadas em conteúdo que dariam as melhores publicações. Mas você simplesmente diz que não tem tempo, ou não tem saco, ou não quer se envolver no dia a dia com a equipe que trata das suas redes sociais e depois fica só cobrando as curtidas. Não, isso não funciona. Uma rede social para dar certo, ela precisa ser humanizada e você precisa trazer a sua energia pessoal para dentro dela, junto com os seus conteúdos, se você quiser que a coisa dê certo. Então pare de delargar e comece a delegar da maneira correta com o seu envolvimento. Erro número 7, achar que marketing pessoal é só estentar para dizer que está com a agenda cheia, que está com a grana e que a partir daí as pessoas vão te querer. Eu não sei se você já sentiu isso no papel de cliente quando você está buscando um profissional, mas se tem uma coisa que espanta o cérebro de uma pessoa, é a falta de simpatia, empatia e de educação. Pessoas simpáticas, empáticas e educadas têm um coquetel de atração e isso está provado em vários estudos. O sorriso tem o efeito de contágio, de dopamina na mente das pessoas. As pessoas mais sorridentes, simpáticas, abertas, elas se tornam mais populares desde a nossa adolescência lá nas escolas. Você consegue se lembrar de alguém assim? E o contrário, a antipatia, o esnobismo, a ostentação, a falta de educação, essas coisas só funcionam para atrair um tipo de cliente que talvez tenha as mesmas características. E aí, segura, porque esse cliente também vai te trazer problema. Ou são clientes que têm algum buraco profundo de autoestima e por isso eles aceitam ser maltratados, ou eles foram atraídos por uma vibração de energia super negativa, que é a da ostentação. E quando eu falo de ostentação, não tem nada a ver com você não poder mostrar um pouco do seu estilo de vida, dos seus bastidores, desde que seja tudo verdade, de uma forma elegante, e não quer dizer que você está sendo pernóstica e ostentando. Essa ostentação que eu falo, ela vem junto com uma agressividade. Essa você reconhece logo quando você cruza com um profissional dessa categoria. Gente de baixa vibração que a gente quer passar longe. Então, qual desses erros aqui você mais vê aí no seu nicho? Qual desses erros pode estar acontecendo com você e pode estar te bloqueando porque você vê os seus colegas cometerem? Não, você não precisa ser igual aos seus colegas. Você só precisa ser quem você é, fazer o seu branding de uma forma natural, bonita, elegante e levar o seu trabalho para milhares de pessoas. E se esse é o tipo de ajuda que você quer, esse é o seu lugar. Porque não basta ser boa, você precisa mostrar que é boa e ocupar o seu lugar de destaque no seu nicho. Certamente eu poderia falar aqui de outros erros e acertos e eu poderia também gravar novos vídeos sobre alguma dificuldade que você tem. Mas para isso você precisa me pedir ajuda sobre algum tema aqui nos comentários. Qual é a sua maior dificuldade em vender o seu trabalho aqui nas redes sociais? Eu vou aguardar um comentário, combinado? Antes de ir embora do vídeo, clica no sininho, se inscreve, não esquece de curtir o vídeo e na tela final já vai ter outro vídeo bem interessante para você se aprofundar nos conhecimentos sobre branding pessoal, que é a melhor forma de você se vender naturalmente no mercado. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho